Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou a base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas? Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas, Se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido. Porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é... Veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais? Então, a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem? Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas três vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de cinco a seis vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter sete, oito ou nove metros, o que é quase cinco ou seis vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito, muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de 12 a 15 horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de uma hora e meia a três horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessa o sistema muito rapidamente. Porque, em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de duas horas e meia, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos. O estômago está vazio, mas nós temos energia. Por isso, nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente duas refeições. Uma às dez horas da manhã, sete horas da noite. Só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas, do contrário, geralmente, se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4 e 35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso. Essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia. Então, você pode comer um pouco no café da manhã, ou comer uma fruta, ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que, com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade. Ele fica flexível. Ele fica à vontade. Ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas, uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será, é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que, da próxima vez que Jesus vier, Ele virá nos Estados Unidos. Geralmente acredita-se que Ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas agora as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que Ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então, me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez Ele veio em Jerusalém. E Ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas? Hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso, uma delas se voltou contra Ele. Certo? Mas, se Ele vier nos Estados Unidos hoje, se Ele disser, venham, sigam-me. Você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos? Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então, você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá! Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição? Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar? Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior. O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes. De muitas maneiras, você verá o 108 sendo uma proporção na criação do Sistema Solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160. Se suponha que tivéssemos nascido em Marte, talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver. O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é por causa do Sistema Solar. A forma que é. Por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi, muito claramente, disse, se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer na estrutura do Sistema Solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo em termos de estrutura física. Agora, pode-se transmitir sem esforço se todos estiverem abertos, se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá. Você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente. Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes, as coisas restantes, se se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas dizem, as pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano, pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano, esse é o sistema humano, porque a maioria dos seres humanos não... A maioria não floresce. Veja, agora... Os coqueiros, em Tamil Nadu, acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano por árvore.